E toma de flatulência, né? Som dos meninos maluquinhos, essa coisa lindia, você tá vendo que são lindio? Não, isso aqui não, isso aqui o vídeo passou, viu? Olha que coisa mais lindia, que som gostoso, dos meninos maluquinhos, os caras que gostam de potência, isso aqui tem potência à vontade para os meninos ficaram doidinho, olha que som bom! Você não acha lindinho? Você não acha lindinho? Ele não merece o prêmio, o cocô de ouro, um tolete de dois metros de comprimento para ele comer inteirinho? Animal!